Esse look, minha gente, ele nem era dessa cor, ele era branco. Eu cheguei aqui dentro dessa casa, já me transformei, já passou umas quatro pessoas aqui de azul, que Dona Valdilene não deixa ninguém em paz, ela sai com o pincel e a tinta dela, essa tinta aqui nunca se acaba e sai pintando todo mundo. Eu vou ver se ela me atende, né? Dona Valdilene! Carol Maloca! Carol Blue e Maloca, que é azul. Olha, menina, até isso, ela tá tudo... Eu não acredito, não, sua unha também tá... Mas foi a mesma tinta do liquidificador? É, também. Foi a mesma tinta? A mesma tinta. Eu vi no Google que azul traz serenidade, traz tranquilidade, que é a cor do céu. Aqui é a Sarah Viva, então, muito tranquila, né? Graças a Deus. Você mudou aqui a... Eu vou mostrar pra você que tá assistindo, vem ver, minha gente. Até a casa dos... Seu Orlando, filme isso aqui. Até a casa dos passarinhos, minha gente. Eu não sei como vocês passariam, não... Meu, seu Orlando, o rabo do passarinho tá azul. O rabo do passarinho, da calopsítona. Meu Deus, oh, minha gente. Vocês são o que, vizinhas, é? A mãe dela? A mãe. A senhora que inspirou, foi? Não, é porque ela era pequena, que ela é assim mesmo, ela se inspira e fazia as coisas. Agora, tem certeza que na sua casa não tem as coisas pintadas aqui nela? Não, tem não, que eu não gosto, não. Eita, diferente. Como é ter uma vizinha assim? Não é, é uma vizinha perfeita, viu? Vai pedir pra ela pintar as coisas na tua casa? Não, não. Pra mim é pra pintar a minha casa, não. Tá vendo? O povo gosta muito dela, mas querer pintar a casa ninguém quer. Vamos lá, dona Valdilene, mostrar. Seu Orlando, vem com a gente. Ó, já começa aqui. Em que momento a senhora pensou, vou pegar o pincel, vou pegar essas flores aqui e vou pintar de azul. Em que momento foi isso? Que a senhora... Meu Deus. Foi o momento, porque eu queria mudar, né? As flores, as rosas estavam laranjas. Então, não tava combinando. Então, eu meti a tinta pra cima. Exatamente. Porque se a casa tá toda azul, porque as flores vão ser laranjas? Com certeza. Porque se a casa tá azul, porque esse violão vai ser de madeira? De jeito nenhum. Usa esse violão? Uso, sim. Usa e sai a... Aí já sai música aí. Sai música aqui? Sai, sim. Gente, ó esse guarda-roupa. Não enjoa, não? Não. Não enjoa, não? Eu não pinto mais coisas porque eu não tenho mais tinta. Meu Deus. Está em extinção a tinta azul depois desse... Desse movimento, ó o senhor. Ó pra aqui, minha gente. DVD, as garrafas, é tudo azul. E por isso que... Ó, até os livros. Meu Deus do céu. Agora, Jamile. Quando filmou. Jamile é sua filha, né? Jamile, quando filmou, pensou quem? A Saga tava na hora? Tava sim. Aí, ela chegou, né? Eu chamei ela pra vir almoçar. Um cozido. Quando ela chegou, aí... Eu disse, Jamile, o pirão tá pronto. Quando ela olhou, aí ela fez... Mãe, pelo amor de Deus, o que foi isso que a senhora fez? Eu pintei. Deu vontade, eu pintei. Falar em almoço. Bora lá na cozinha. Porque eu tô... Tem uma parte do vídeo que eu fiquei interessada em saber como é que a senhora faz. Que é o liquidificador. O liquidificador, como é que a senhora faz pra ver se bateu as coisas? Porque não dá pra ver. Bate, mas ele funciona aqui. Cadê? E não mancha, não, as frutas. Sim, como é que a senhora sabe se bateu? A dúvida é essa. Abre. Como é que a senhora sabe que bateu? Abra aqui. Tá vendo? Só abrindo pra... Só abrindo. Aí, olha. Uma surpresa. Já tá pronto. A roupa não mancha, não? Não mancha, não. Mancha, não é? Não, mancha, não. Ó, então, a geladeira é a casa do Sonic, é? A geladeira toda azul. Ó pra aqui. Agora, fim de ano. Fim de ano a gente troca as cores das coisas em casa. Porque eu sei que a gente pode ser humilde e formar a gente e gostar das cores tudo diferente no fim de ano. Vai trocar? Não, vou não. Eu não vou trocar. Não tá vermelho, não? Não, não vou. Eu simplesmente, eu vou fazer o meu ano novo, meu Natal, todo azul. Ah, é? Árvore de Natal azul. Azul, a árvore vai ser azul, ela não vai ser verde não, vai ser azul. Essa decoração pretende ficar quanto tempo com ela? Até o ano que vem. Aí o ano que vem eu mudo. Então, pra mudar essa cor, só se você ficar daltônico, porque até lá vai ter que ficar azul mesmo. Vai ter que ficar. Agora, sabe o que eu queria fazer? Eu quero realizar o sonho. Porque a senhora só tinha uma tinta, um pincel e um sonho. Que era pintar. Então, vamos realizar o sonho. Agora, eu vou realizar o meu. Vou pintar uma coisa também, pra quando o povo entrar aqui na casa da Ana Valdirana, dizer assim, mas esse banco aqui foi a cara maluca que pintou. O banheiro também, seu Orlando. Mostra aqui. Tudo. Até o negócio de escova de dente aqui, ó. Põe ele pra cá, pra esquerda. É direita. Errei. Olha, tudo azul. Agora, vamos lá pintar. É um banco, é, que eu vou pintar? É um banco. Agora, eu acho que a senhora tá lançando moda. Trend na internet. Menino, porque viralizou, não foi? Viralizou, viu? A senhora tá famosa, a mulher do azul. Rapaz, que as tintas, esse tom de tinta já se acabou. De tanto que o povo tá pedindo, porque agora é tendência. Agora, o povo quer tudo azul dentro de casa. O banco. Olha. Aqui é o banco, e eu quero ele azul, viu? Calma. Porque os bancos que estão na cozinha, que estão na cozinha, eram verdes dessa cor. E eles estão todos azuis. Eita, que responsabilidade. Eu vou fazer parte desse mar azul aqui da casa de Dona Valdilene. Eu vou pintar, eu vou pintar assim. Cadê a tinta? E ainda existe tinta azul, depois disso tudinho. Aqui. Cadê? A gente existe, o pãozinho mais existe. Foi pra mim, essa deixou pra mim, não foi? Foi, aqui. Tá bom, vamos lá, minha gente. Pera aí. O produto é muito os dons artístico. Dona Valdilene, você vai me instruir, né? Quantas camadas? Você pinta primeiro ele todo. Quando acabar ele tolhinho, você deixa secar. Quando ele secar, você dá a segunda camada, entendeu? Eu já tô, já tô conseguindo. Muito bem. Eu já tô me sentindo aqui a própria Dona Valdilene. Eu vou chegar em casa, eu vou pintar tudo. Sabe me dar um pouquinho dessa tinta? Dou, dou sim. Acho que eu vou pintar meu marido. Ele tá meio amarelado, vou pintar um dia azul. Aí. Você já tá doing isso? Eu sou o treinário. Não. Não. Eu sou o treinário. Eu sou o pulitário. Eu sou o treinário. Eu sou o treinário. Obrigado.